As pessoas sempre me perguntam se o neurofeedback tem sido uma ferramenta eficiente para treinar pessoas com síndrome de Down. Eu já tinha visto artigos e reportagens sobre isso, mas eu nunca tinha vivenciado de uma forma tão próxima como agora, que aconteceu com uma treinadora que eu dou supervisão, chamada Giovana, e ela vai contar para vocês um pouquinho de como tem sido essa experiência dela com uma garota com síndrome de Down que está fazendo neurofeedback. Tem sido uma história muito emocionante, eu me emocionei várias vezes enquanto a gente conversava sobre isso e eu fico muito feliz de poder compartilhar esse vídeo com vocês. Espero que vocês aproveitem bastante, deixem o seu joinha e a sua curtida e podem deixar perguntas e comentários ali nos comentários dos nossos vídeos, ok? Abraços para vocês, aproveitem o vídeo da aplicação do neurofeedback para pessoas com síndrome de Down. Olá, eu sou Giovana, sou neuropsicopedagoga, além disso sou pedagoga também, atuo na área clínica já há bastante tempo, há mais de 10 anos, e sou psicopedagoga também, atuei em escolas, enfim, e aí o meu sonho era atuar na área clínica e assim estou. E aí eu atuo com crianças com distúrbios de aprendizagem, dificuldades de aprendizagem, síndromes, paralisia cerebral e autismo e aí eu senti uma necessidade grande de melhorar ainda mais o meu atendimento, né? O meu... o estar com a criança principalmente, que é meu público, né? Meu foco principal. E no entanto eu descobri o neurofeedback, que para mim foi assim... as melhores coisas que aconteceram nesses últimos tempos. E com isso, né, eu vejo o quanto eu posso ajudar mais ainda no desenvolvimento dos meus pacientes. E... ah, eu tenho uma clínica aqui em Juiz de Fora, né, em Minas Gerais, e essa clínica, ela trabalha com desenvolvimento infantil. E nós estamos com o foco mesmo, né, de bebês até jovens, adolescentes aí, né, jovens até 18 anos. Hoje eu quero contar para vocês um caso de uma paciente que chegou para mim com 5 aninhos. Hoje ela está com 13, né, uma paciente que eu acompanho há bastante tempo, uma paciente com síndrome de Down. E essa paciente chegou para mim aos 5 anos com dificuldades de aprendizagem, principalmente na área de leitura escrita, né, nas habilidades para leitura escrita. E desde então a gente vem avançando, né, mas assim, avançando em passos mais lentos, porque a gente sabe que cada um tem o seu tempo, né, como ela já era minha paciente. E aí eu achei importante indicar o treinamento para ela, porque nós tínhamos um foco principal, que era o desenvolvimento, né, e a dificuldade na acabetização, dificuldade de leitura escrita. Mas nós tínhamos também problemas de atenção, de irritabilidade, nós tínhamos uma dificuldade em lidar com frustração, né, Então, assim, nós tínhamos uma gama de situações que a gente precisava desenvolver com ela. E aí eu percebia que com o treinamento a gente podia acessar todas essas áreas, né, então achei importante essa indicação. Como nós não conseguimos, né, fazer o mapeamento completo, porque ela se irritou, né, e ficar muito tempo com a touca, então nós usamos somente o questionário, porque o próprio programa TQ, ele sugere, né, um plano de treino. E aí eu sentei junto com a Mariana, minha supervisora, e aí nós montamos, né, um plano ideal pra ela, pra que eu começasse a fazer o treinamento, até os bipolares, né, que ela me sugeriu, pra que a gente começasse sem o grampinho, né, na orelha, que ela se incomodava bastante. Então nós montamos esse treino, né, e a partir daí eu fui fazendo mudanças nesse plano também, junto com a supervisão da Mariana, né, pra que a gente conseguisse trabalhar em cima das maiores dificuldades e das maiores queixas da família. Eu vou mostrar pra vocês o plano que o programa gerou, a partir do questionário, né, e nós fizemos algumas mudanças, né, por quê? Porque depois de muita conversa com a Mariana, nós pensamos que seria muito interessante que eu fizesse um treino bipolar sempre no início de todas as sessões, porque eu ainda não tenho o HEG, porque não foi lançado ainda no Brasil, e eu faço esse treino todo o início de sessão, né, inibindo todas as frequências e recompensando em 12 e 15. E aí, com esse treino, né, a gente trabalha a região pré-frontal, né, pra trabalhar toda a parte de atenção, de todo o planejamento executivo, que para ela, né, é, assim, é de grande importância por conta da dificuldade de foco, né, essa atenção sustentada, e planejamento executivo e flexibilidade cognitiva, né, que já vem avançando bastante, melhorando muito. Além disso, né, a gente melhora com esse treino, é, a área da linguagem, né, que a gente trabalha, é, a área de brocar. É, foi sugerido também, né, pelo plano que nós trabalhássemos os temporais, né, pra trabalhar todas as questões emocionais, a região das amígdalas, pra trabalhar a parte de irritação, de ansiedade, equilibrar, né, essa área. Na segunda linha, o programa sugeriu que a gente trabalhasse o RH bipolar, né, pra desenvolver e trabalhar a hiperatividade, o equilíbrio emocional, a impulsividade. Nós incluímos também no plano de treinamento, é, o treino da área sensório-motora, pra trabalhar a coordenação motora, a qualidade do sono e o relaxamento físico. Outro protocolo que nós incluímos também, foi o protocolo de linguagem, né, onde a gente usa o F7, F8, CP5, CP6. Como esse quadro, né, de estereotipia começou a acontecer com mais frequência, né, há um tempo atrás, assim, há poucos meses atrás, eu, então, incluí, né, no plano de treinamento, um treino baseado num artigo científico, pra estereotipia, né, o multivariate, e que nós tivemos, assim, uma resposta muito positiva, né, em tão poucos treinos, cerca de três treinos, né, e a gente já tinha um retorno muito positivo da família, dizendo que já tinha percebido uma melhora grande, né, nas estereotipias. O que que eu acho, assim? Eu acho que eu posso falar que a gente estava com um foco, que era, que o principal foco que era a alfabetização, né, mas que a gente tem um desenvolvimento global, né, que envolve, além da alfabetização, muito mais do que alfabetização, né, então, assim, a gente já vê um retorno positivo, né, de empenho nas propostas de trabalho, no desempenho de coordenação motora, né, quando está conseguindo realizar melhor as atividades, né, com uma flexibilidade cognitiva muito melhor, né, a atenção também teve uma melhora, mas é onde o foco que a gente precisa ainda trabalhar um pouquinho mais, né, e também, assim, a gente percebe uma evolução muito grande no comportamento, sabe, no amadurecimento, nas questões emocionais, em lidar com a frustração, no desempenho dela, em geral, sabe, nas generalizações mesmo, e em tudo que ela vem evoluindo, assim, a alfabetização vem aparecendo, vem junto, né, mas ela não é o foco principal, né, de trabalho em si, por mais que ele tenha sido, né, quando chegou com o foco de atenção, de alfabetização, então, não, nós precisamos usar o protocolo de linguagem, precisamos usar o protocolo, né, para trabalhar a parte de atenção, mas tantas outras áreas que foram, né, desenvolvidas, e que o desempenho dela melhorou muito, porque na Brain Trainer, a gente treina o cérebro como um todo, né, então, assim, ele não é um foco, né, então, a gente faz um treinamento do cérebro todo, e aí a gente tem esses resultados, né, tão positivos aí de todas as áreas que englobam o desenvolvimento infantil. Além do trabalho, né, com neurofeedback, eu ainda faço também estímulo psicopedagógico, e além de todos os estímulos que eu faço, né, ela tem outras terapeutas também, e que o neurofeedback potencializa, né, o desenvolvimento, o desempenho dela nessas outras terapias também, né, inclusive a Fono me deu um feedback super positivo, do desempenho dela durante as terapias, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vou até ler o que ela falou aqui, ó. Nossa, vejo bastante evolução. Ela está muito mais empenhada e mais aberta às propostas de trabalho. Coordenação motora está muito melhor, conseguindo realizar mais as atividades com graus diversos de dificuldades, rápido, devagar, alterado, saindo de uma atividade para outra. E a atenção, ah, essa melhorou, mas a gente ainda precisa trabalhar um pouquinho mais. E os exercícios de respiração e coordenação, sopro, longo, curto, também evoluíram muito. E nós estamos todos felizes com a evolução e o amadurecimento e o desenvolvimento da Lulu. É isso. Então, assim, eu acho que a gente tem feito um grande trabalho com ela, né, e um desempenho muito bacana. Hoje ela já está super adaptada, né, ao uso da touca. Então, ela fica, ela já chega perguntando, hoje é neurofeedback? E aí, ela já senta, já se organiza, espera eu colocar a touca, eu vou esperar você colocar, e aí eu coloco os eletrodos, aí depois que ela escolhe o filme que ela vai assistir, ou algum, né, algum jogo, alguma coisa que ela goste, mas ela está muito adaptada, e a gente vem vendo um desenvolvimento muito bacana com ela. Eu já fiz com a Lulu cerca de 40 sessões, né, e assim, a gente ainda tem bastante coisas a trabalhar, né, então, o foco principal ainda está na área da linguagem, né, na atenção e nas estereotipias, que a gente precisa realmente diminuir, praticamente zerar, né, então, a gente precisa chegar nesse ponto aí. Então, foco hoje é esse. E depois disso, a gente vai fazer, porque assim, vai fazer um outro tipo de trabalho, porque como eu faço mais de uma sessão com ela, então, eu primeiro começo com o neurofeedback, e aí depois que eu já treinei o cérebro, aí eu parto para a estimulação psicopedagógica. agora eu pretendo fazer um outro mapeamento, né, porque ela já está adaptada com a touca, ela já fica mais tempo atenta, focada, e aí eu pretendo mapear novamente. E para ilustrar esse depoimento aí tão bonito, a Giovana mandou dois vídeos para nós. um vídeo com ela fazendo a leitura antes do neurofeedback, e aí ela gravou o mesmo livro, ela lendo o mesmo livro, depois do neurofeedback, para a gente sentir o avanço, os avanços que ela já foi tendo. Então, acompanha para vocês verem que legal. É, gente, bem, hoje eu estou aqui com a Bia, professora, Giovana. Oi, gente, tudo bem? Hoje a Luísa... Hoje a leitura. Hoje a Luísa vai fazer uma leitura para vocês verem como ela está. Eu vou para o oitavo ano. Muito bem, porque ela está indo para o oitavo ano. Uhul, vamos começar. Um, me, na, uma, li, li, da, lim, da, isso, linda. Ca, 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 não. Cu, 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 cu. Vamos ver. O, que, vo, vo, vo. Vou. O que vou. Vá, fa, fa, zé. fazer cá com esta cá que é cá o que vos fazer com esta tá u gá cué 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 cuca cuéca